Música 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 Grande parte das minhas brincadeiras quando era puto Isto cara também foram as tuas Era na rua a brincar aos policias e ladrões e agora Tu não te lembras de comprar aqueles canos Os canudos? Os canudos Meu caro Irmos roubar, havia uma coisa ali Ideia era, não é, era da EDP Uma central lá em baixo ao pé da escola de fogoteiro Não é teu tempo? Nós íamos lá roubar aqueles fios de couro Não, eu ia para as obras Roubar os canudos Na altura tu entravas nas obras Nos prédios de construção, não havia cá a Taipais Também trabalhei nas obras Também trabalhei Qual foi o prédio que estavas a fazer? Foi nos Foros da Amora Não foi um prédio, era uma casa nos Foros da Amora Em frente, era muito perto da casa do amigo meu Que eu era assim E o meu pai, eu tinha me portado mal E disse, pá, te fez-te ir trabalhar E arranjaram-me um trabalho com um vizinho meu De servente E eu fui segunda Fui terça Quarta de manhã Hora de almoço Já basei E não trabalhei mais Tu é que te despediste? Pá, sim, desapareci Nunca mais disse nada Resumindo Este homem é meu vizinho Nós nunca nos cruzámos Mas ele já sabia que havia lá um Rui Unas Verdade Toda a gente sabia Cruzámos-nos Tu és o orgulho da margem solta Eu e não só Tu e o Diogo E mais Rita Marrafa de Carvalho Está bem Mas para a minha geração És tu, Rui Unas É tipo, Rui Unas Estás a ver? Ele é daqui Ele é daqui E é o Diogo São mesmo São referências Eu sempre tive muito orgulho Aliás, a malta Eu nunca escondi isso Antes, pelo contrário Eu sempre Sempre fizeste a música Uma música da margem sul Eu fiz o hino da margem sul O hino da margem sul Que ainda hoje toca O Wade morrer E há de estar lá Está na placa Rui Unas O criador do margem sul Set of mine Bom, então espera aí Vamos lá aqui para o Dorda Que há muita coisa para conversar Muita coisa Inclusive E não podemos Passar em frente a isto Quando nós efetivamente Nos cruzámos pela primeira vez Tu enquanto assistente Sorte nula Sorte nula Como assistente de produção E depois mais tarde como ator Sim Isso é uma história do Caraças É uma história do Caraças Num filme bem fixe Deve dizer Muito fixe E que está na neta A malta pode ir lá Muito fixe Sorte nula Bom, então vamos falar Então Estávamos a falar Da tua tropa Da tropa Como é que tu vós parar a tropa Porque esqueceste de entregar O certificado de habilitações Então a malta Pensou que Este gajo está na quarta Não tem a quarta Não, e depois Assim é que eles depois Não deixam entregar fora de prazo Vais e vais Esqueceste E já estás a cumprir o serviço É um castigo merecido É um castigo militar Se tu não és capaz De entregar Uma certificada de habilitações Merece ir para a tropa Para ver se aprendes E lá fui eu E eu estava a comentar contigo Que eu tenho Eu acho que Eu acho que ia Eu não fiz Portanto o serviço militar Mas eu acho que eu daria Um ótimo militar E tu estavas-me a dizer Que toda a gente devia fazer Eu acho que toda a gente Devia fazer Pelo menos a recruta E principalmente Esta malta nova Que não faz nada Ui a conversa A conversa dos velhos Que é que nós somos Mas é verdade Eu tenho um café lá na Amora Que é o café do Carlos Que é o pé da escola Segundária da Amora Que é do amigo meu Que era o Secretos Que agora já não é Mas E passava lá muito tempo Mesmo já depois De fazer televisão Era onde nos encontrávamos Amigos Ia lá muitas Muitas vezes E na realidade Esta nova geração Pelo menos a malta dali Que eu conhecia dali Não fazem nada Não fazem nada Mitragem Não fazem nada Sabes o que é E precisavam de ir à tropa Para Para se darem mais uns aos outros Na tropa Uma das coisas que eu aprendi Foi o companheirismo E foi o Rigor O ter que acordar O compromisso O compromisso Teres que acordar Uma determinada hora Tu não tinhas isso Não tinhas isso Também fazias parte da mitragem Eu não fazia parte da mitragem Mas Mas fazia ao mesmo tempo Mas não era o mitra Era mais ou menos Sim E na tropa Uma das coisas que me deu o gozo Na tropa Foi que Aquilo Eu senti Eu senti No final Quando fizemos o juramento de bandeira Tudo a chorar Sabes Estávamos ligados uns aos outros Um que não conseguia fazer Um determinado Tipo de exercício E outro Dispunha-se imediatamente Para fazer Porque éramos realmente Unidos Estávamos ali todos A caminhar para o mesmo lado Quando vives com alguém Uma adversidade Isso unetece a pessoa De uma maneira Para o resto da vida E a tropa faz isso E ensina-nos a fazer isso No nosso dia-a-dia E isso é uma coisa que Às vezes é preciso É preciso aprender Tens que passar por isso Tens que passar por isso E na tropa tu passas por isso Por isso é que eu digo sempre que Pelo menos o mês e meio de recruta Que eu fiz em Beja Que já foi muito violento Esse mês e meio Qual foi as cenas mais difíceis Que te lembras de ter feito? Olha As cenas mais Uma das cenas mais difíceis Que eu me lembro de ter feito Eu me lembro de começar a chorar E pensar Eu não quero isto Eu não sou obrigado A isto E na realidade Era obrigado A aquilo Hoje em dia é um bocado Até para estarmos a falar Estarmos a dizer isto Mas éramos obrigados A fazer aquilo E o que é que acontece? Nós fomos para a semana de campo Íamos para uma carreira de tiro Não sei o que A fazer os exercícios Aprender A camuflagem Esse tipo de coisas Coisas super úteis Os dias de hoje Sim É como o cara flauta Um gajo nunca sabe Precisa de se camuflar Nunca sabe Mas Eu lembro-me De estarmos lá E na primeira noite Nós tínhamos umas tendinhas Todos Cada um levava a sua Tínhamos a nossa tenda Tínhamos a nossa área Tínhamos aquela coisa do Alto quem vem lá Tinha uma senha contra senha Para desentrar Como nos filmes É verdade A sério Era assim E eu lembro-me De estarmos frio Desgraçado Eu fui para a tropa Dia 7 de janeiro Em Beja Era muito Muito frio E eu lembro-me De fazermos Estarmos convocados Às 9 da noite Imagina O nosso comandante Mandou-nos formar Às 9 da noite E faltava-nos um Na formatura Ui E nós assim Faltou o cambalhota O cambalhota O cambalhota O cambalhota O que era a tua alcunha Estou achando Não tinha Por acaso não tinha Impossível Impossível Não me lembro Na escola era o Kisifur Era um dos animais Lembras-se que era um urso Era um urso pequenino Estou me dando para Kisifur Depois vês Depois aqui Mas conta que eu já vou aqui É para a boa Kisifur E na tropa Ah, entretanto Tínhamos formado lá E faltava o cambalhota E o comandante Não nos deixou Ir acordar o cambalhota O gajo ficou a dormir E nós fomos Com os outros Com os outros poletões Para a demonstração De camuflagem Não sei E lá fomos nós Todos fardados Com a arma e tal A marchar Tivemos a demonstração À noite E para cá Os outros poletões todos Vinham tranquilos A andar E a marchar E a fazer as coisinhas todas Na terra batida E nós Ui E há nós Um frio desgraçado Estás a ver De fardados De arma O gajo Vínhamos a marchar De repente Uma cena com Tipo uma vala Com água Sim Com carreira de água Gigante O gajo O gajo Tudo para dentro de água A rastejar A rastejar dentro de água Com a arma Assim de fora Apagarem Apagar a cena Do outro gajo A rastejarmos Com a arma De fora Depois saíamos Outra vez Vínhamos a marchar Roxo Um frio Com aquilo tudo Colado ao corpo Sabes Um frio Outra vez para dentro de água E fomos assim Até Até ao sítio Onde estávamos E o cambalhota Ficou a dormir Na realidade Nós nunca fizemos mal Ao cambalhota Porque O cambalhota Era o cambalhota O cambalhota Era um gajo Que era muito descoordenado Imagina Eu posso-me levantar Isto dá para Não dá Mas imagina Tu a andar Tu a marchar O movimento É como se estivesse a andar Pé esquerdo à frente Braço direito à frente E é assim Ele andava ao contrário Estás a ver O patamão com o pé Exatamente O gajo andava ao contrário E eu lembro-me que Para já O gajo não gerou bandeira connosco Porque não conseguia Nós já era de levinha branca E não sei o que O gajo não esteve na parada Era o único gajo Que estava E ia fazer porcaria E eu lembro-me A primeira vez Que nós formámos Para ir de fim de semana Em Beja Foi aí que ele ficou Qualcunha Nós tínhamos que Fazer umas coisitas Pá Tínhamos que pôr em sentido E tal Depois batíamos Pé esquerdo à frente Podia fazer aqui Mas não dava fazer E íamos buscar o passaporte E voltávamos para a formatura Chega a vez do cambalhota E o cambalhota Não consegue fazer aquilo E o Já não sei o que era Acho que era um Não sei se era um sergente Pá não sei Pronto Quem estava a comandar Naquela altura Começou a apertar com o gajo E a apertar E a apertar E ele não conseguia E o gajo começou Está a usar comigo Está a usar comigo E ele não Vamos lá E o gajo Pimba Fazia outra vez errado O gajo vira-se para ele E diz-lhe assim Pá Põe-te no caralho 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 Teu-te perder a vista E ele assim Põe-te no caralho À cambalhota De aqui para fora E ele Até onde Até eu te perder a vista O gajo vai te cambalhotear Então aquilo O gajo pôs a fazer cambalhote Não mas agora imagina Um gajo Completamente descoordenado A fazer cambalhote Com uma mochila Acho que estas gajas fazia assim Dobrava-se fazer assim Pum E isto Pronto Ai eu cansei E eu lembro-me nós Começámos o gajo Mandar-nos encher Que nós estávamos a rir Como é lógico E nós às tantas já Fodidos uns com os outros Lixados uns com os outros Começámos a dizer Pá não olhem para o gajo Não olhem para o gajo Não olhem para o gajo E o gajo está a cambalhotas Até Oh boda Isso é uma burra E às tantas ele diz-nos assim Já meio a rir Quem nos estava a comandar Diz assim Olhem para o vosso colega Aos olhar e tudo Pá É um crom É pá Isso é lindo Pá Tem histórias de muitas giras na tropa Tinha um que acordava Tinha Oito Desculpa Deixa-me só Estás à vontade Essa cadeira é muito confortável Mas é lixada de um gajo Sem encaixar Desculpa Desculpa Pode pôr o microfone Um bocadinho mais para a frente Se quiser Ok Pronto Assim já está bom Havia um que Nas formaturas Às 4, 5 da manhã Aparecia sempre cheio da ramela Sabes aquela malta que tem muita ramela Sim E o gajo vinha para a formatura assim Pá Aquilo eram festivais de meia-noite Aqueles quando apanhavam assim a malta Assim meio esquisita Estavam sempre Sempre a cascar Sempre a cascar E aponta a arma Aponta-lhes a arma Bem O outro vem lá Como é lógico Como é evidente Esse gajo passou mal Esse teve uma tropa má Tu és este gajo Mas está aí Marco Tu és este gajo Eres este gajo É isto não é? É o Kissy-Four Já me chamaram isto na escola Mas o que é que eras o Kissy-Four? Isto deve ter sido uma miúda qualquer É fofinho Porque eras fofinho Deve ter sido Estás a ver já nem me lembrava Eu nem me lembrava Sabia que era um ursinho Dos desenhos animados Eu não lembro Não vi as desenhos animados Eu sou de outro tempo Eu também acho que não vi Os desenhos animados Espero eu Kissy-Four Bom, olha Tenho muitas perguntas Para ti dos patronos Vamos Não li nenhuma Portanto é sempre aquele risco Que eu não sei o que é Que vai ser daqui O Nelson Lopes põe um F Portanto eu não sei o que é Que ele quis dizer com isto Pois só um F Está bem A lap dance is so much better When the stripper is crying É o nome do nosso patrono Dois assistentes técnicos Chegam amanhã Entre as 12 E as 14h30 Em que altura do dia Chega a assistência Barra médica Para o apresentador Sabes o que é que foi isto Não faço ideia O que é isto Isto foi uma pergunta Do samurai Sim Pá Que deu uma confusão E ficou viral Porque É pá Tens que ver É pá Isto está no youtube Está no youtube Está de certeza Está Espero eu Espero eu Que eu coloque Qualquer coisa Como é que eu ponho Samurai Não sei Samurai Meio do dia Meio do dia Ui pá Peraí Está aqui já É isto Vê-do-teixar A ver É isto É Então Vamos ouvir um bocadinho Pá Vamos lá ver Se a malta do youtube Não nos retira isto Receber dois assistentes técnicos Entre o meio dia Duas e meia Sim Está bem Está bem Em que altura do dia Chega a assistência técnica Entre o meio dia Duas e meia Amanhã Cheia entre o meio dia Duas e meia O dia divide-se Manhã Tarde e noite Exato Então vá Qual é o que Em que altura do dia Chega a assistência técnica Tu estás em nervos já Tu já estás em nervos aqui Quantas horas tem o dia 24 O meio onde é que é Amanhã O meio onde é que é O meio do dia O meio do dia O meio do dia onde é que é É às quatro horas O meio do dia É às quatro horas É às duas Meio dia Tu estás f*** Então É à tarde O meio do dia À noite não é É domingo O que é que estava lá escrito À tarde Bloqueado O que é que é isto O que é que se passou aqui O que é que se passou aqui O que é que se passou aqui Ele bloqueou Completamente E eu lá às tantas Há aqui uma grande confusão Porque eu lá às tantas Estava Eu perguntava-lhe E ele estava já a responder À pergunta Do jogo E a responder-lhe a mim Ao mesmo tempo Então aquilo gerou ali Uma confusão E a malta começou A malta na net Não perdoa E caíram todos Em cima do meio Do meio do é Uma joia E tinha um sotaque Que ninguém consegue reproduzir Eu adoro De manhã Que há À noite À quatro da tarde Eu adoro E ele foi um concorrente Excelente Para o programa E ele divertiu-se imenso Pois No dia a seguir Tem uma malta toda Pim Mas chama-lhe Bu Mas a malta Não imagina o que é Estarem Em direto Até as perguntas Mais básicas E óbvias Porque tens medo de falhar Quando tens medo de falhar Falhas Como é lógico Não és tu Isto foi um ganda Um ganda bombom Para ti Este samurai Fala-me disso Olha Nunca nos teus sonhos Nunca o jovem futebolista Pensou um dia Olha Tu quando tiveres Quando tiveres 40 anos Vais ser apresentador de televisão E vais apresentar um programa Em horário Já mais Eu agora podia estar com amigos meus A soldar nos navios Fora Há muita malta minha amiga Que está a fazer isso E a trabalhar bem E viajam Fazem o mundo todo Temos um soldador A apresentar Um potencial soldador A apresentar um programa Ia ter sido qualquer coisa Claro Eu no fundo Sempre achei que tinha jeito para tudo Mas ao mesmo tempo Nunca era excelente em nada Sim Aquele que é o especialista Em generalidade Era eu Se eu pensava que algum dia Podia ser apresentador Nunca E este O Mental Samurai Foi um bocadinho Filipe Agarnel Ligou-me e disse Pedro tenho aqui um programa para ti E eu assim Pá mas há um programa muito giro Que eu quero fazer Que vim daí de fazer Que eu não vou dizer qual é Ok É justo E disse-lhe E ela Mas não é Esse não é para agora Agora tens aqui O Mental Samurai Vai ver que é muita giro É muita giro E não sei o que E era nos Estados Unidos Aquilo é um programa americano É apresentado pelo Rob Lowe E eu vi aquilo E eu assim Pá Isto é fixe Mas não tem que cabudar para isto Não foi bem isso Foi Isto é fixe Quem é a equipa que vai fazer comigo Era a equipa do Apanha-se-poderes Que eu estava super à vontade Isso foi excelente Sim E depois foi pensar Eu achava que o programa Era um bocado morto Ok Quando o vi A primeira vez Ele era uma figura bonita E tal Mas aquilo para passar Sábado à noite Tinha que ter muito mais Muito mais ritmo E dizia-me sempre O Rob Lowe faz assim O Rob Lowe faz assim E pá Parem de dizer como é que faz o Rob Lowe Porque eu não posso fazer assim Para já Vou imitá-lo E depois Deixa ver como é que a coisa ocorre E assim foi Pá Fomos para lá E... É Rob Lowe Lowe de baixo Sim Lowe 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 E ele é muito... Não, os concorrentes ficam a jogar Ponto Há pouca interação E eu acho que o Mental Samurai Se não tivesse essa interação E essa interação não foi uma coisa Que foi pensada antes Foi uma coisa que aconteceu lá Do género Malta, bora Vamos lá E o programa Imagina Aquilo que são 8 minutos Tem 16 perguntas Tem que responder a 16 perguntas Em 8 minutos Agora imagina Que na primeira pergunta O gajo não sabe E tu tens 8 minutos De encher De televisão Para nada Portanto o gajo tem que passar aquilo O gajo Para bem de programa Ele tem que passar Ele tem que falar connosco Temos que perceber o que é que está acontecendo Na cabeça dele E essa interação Que neste aqui não tem O original Portanto se o gajo perde No original Se alguém perder Entra logo outro Sim, o nosso também Se perderes Falhas Também sais Mas tentamos Que não haja assim Muito tempo morto Exato Imagina o que Alguém está numa cápsula Olhar para uma pergunta 4 minutos E a malta em casa Vou mudar de canal E isso foi uma coisa Que aconteceu naturalmente Lá logo no primeiro dia E que foi ficando Foi a interação com os concorrentes Ok, isto é muito giro Isto vai resultar E tu vibrares E passaste dos carreiros Mas aí vibra mesmo Porque eu sei as respostas Sim E às vezes Tu percebes Que eles fizeram Provas excelentes Para entrar lá A maior parte Não são pessoas burras Não são pessoas burras E tu Vês que eles chegam ali E bloqueiam E tu diz assim Pá, o que é que está a acontecer? E começam ali E tu responde-me Eu acho Há pouco está a brincar É fácil Que tu Pá, temos aqui um soldador Sim, podia ter tido um soldador Como outra coisa qualquer Mas Eu acho que o teu sucesso É justamente Tu não estás como apresentador de televisão Como este caramelo Que está aqui bonitão Dos Estados Unidos Sim Tu és um gajo Isto pode parecer aqueles elogios da treta Não é? Mas vou-te fazer uma elogio Que posso fazer Que é Tu és um gajo Normal a apresentar isto Não sei se me estou a fazer entender Ou seja, não é o gajo que está com a pose Sim, sim, sim Bom, vocês sabem que tem que fazer isto Não, tu és um gajo que Pá, riste Chateias-te Gozas Brincas Tenho uma coisa muito boa Isso é ótimo Tenho uma coisa muito boa Que é O Garcia Uma realizadora Não sei se conheces ou não Já nos temos Se calhar O Garcia e a Patrícia Bacar Que é quem está no meu ouvido sempre Pá São muito fixos Estão sempre a mandar dicas E damos bem E damos bem E rimos à brava com os concorrentes Elas às vezes Nós estamos a rir de coisas Que a malta nem sabe O que é que estamos a rir Sim E aquilo depois traz outras coisas boas Para o programa Estás a vibe Estás a estar com uma grande vibe E estamos em casa Acho que é isso Acho que é Apesar de gravarmos em Madrid Porque vamos gravar sempre a Madrid Sim Estamos em casa Eu sinto-me como se estivesse a fazer Eu te fiz o Apanha Se Puderes Na altura com a Cristina E depois com a Rita Fizemos quase 500 programas Com esta equipa Ou seja, pá É impossível Lá também, Espanha? Eu também Não, foi cá Ah, ok Isso foi cá Fizemos com esta equipa Da Warner Portanto Estás em casa Estás em casa Preparem bem Eles prepararam-se bem E nunca me deixaram cair Estás a ver Isso é muito importante Bem, perguntinhas muitas Portanto eu tenho que desbaixar isto O Tom Soya pergunta Pedro, como era na tua infância Ser filho da Bina? Quebrão Isto são dicas que eu não sei Quem é que era a Bina?